Vamos lá galera, Infante aqui, bora tentar fazer uma partida da hora aqui no Battlefield 3 dessa vez de Little Bird nesse jogo, cara vocês pediram muito para eu jogar de Little Bird nesse jogo e eu vou tentar jogar aqui, já digo que no Battlefield 3 o Little Bird não é igual ao do Battlefield 4, porque no Battlefield 4 ele é super veloz, super manobrável, aqui ele é uma pedra voadora, então cara, ele é alvo fácil para praticamente tudo, inclusive para infantaria né, mas eu ainda conheço algumas estratégias boas né, eu penso que seja boa ainda hoje em dia, que é ficar voando aqui pela margem né, se embora então tentar fazer alguma coisa de Little Bird conforme vocês pediram, nossa cara, é muito legal jogar com esse avião do especial helicóptero aqui, mas ele é fraquinho que dói Olha, tá mirando a... Nossa já, quase fiz droguinha Aí matei o L Vamos lá, olha aqui no PF3 Esse Little Bird dá dano no tanque velho Tipo o canhão principal Morra Aê, matei o tanque de Little Bird Ó, o inimigo pegou essa flag aqui ó, ver se eu posso dar uma rodeada aqui Ver se encontra alguma coisa Pra preservar os tanques de combustível né, pra caso o inimigo esteja liberto, atira e ele morre Ah, não tô vendo o inimigo Ah, na delta, na delta, até tanto tem bastante Se embora sempre voando baixo, pra tentar evitar o máximo possível o inimigo né Como já disse, ele é muito, muito frágil cara Vai, dá carinha, vai Olha o Zep tentando matar Ó, não voa Sempre o mesmo conceito do B4 cara, nunca voa em cima das flags Cara, é muito legal cara Eu lembro Eu lembro do Hampte cara Primeiro louco que eu vi jogar de helicóptero que eu me apaixonei, tá ligado Foi graças a ele cara E ele jogava com esse L aqui cara, no BF3 Era muito massa cara Olha, 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 51 de vida Vou morrer cara, vou morrer Vaza, vaza, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Olha minha vida, 24 de vida cara Ele é muito Ele é muito, como eu posso dizer, ele é muito aberto, tá ligado Nesse game aqui, tem alguns cheaters, tá ligado Então os malucos de cabine não façam Quem tá me dando tiro? Anti-aérea lá Vamo lá É pra aqui, mas nós é corajoso Paramos pra cima Morre, acho que vai ser barbada me cabinar Barbada é o problema Ok Não vou facilitar seu trabalho Ótimo O BF3 50 de vida Perigosíssimo Tchau Eu não consegui atacar o inimigo. Toma! Ai ai ai! Morre Jato Lixo! Vai, louca! Tô com esse MC não, tem perigo. Não sei agora, agora eu gasto meu MC sim, eu tô suscetivo a ser destruído. Oh, capotou! Mais um aqui. Toma, ainda bem que ele é mesmo. Se fosse eu no lugar dele teria ele matado, velho. É muito legal jogar com esse L, cara. Muito legal. Vaza, vaza, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ô, vaza, 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 vaza. Ele é muito fraquinho, cara. Não tem como. É assim mesmo Não fiquem chateados com a gameplay chata Mas é assim mesmo, cara Jogar com o veículo frágil é assim Vocês pediram, tem que jogar, né? Seguilhar não vai ruxar em mim Não tem ter um de vida Ah, roubaram minha kill E no BF3 não ganha ajuda de iluminação Não ganha kill como ajuda de iluminação Quem vem pensa que essa metralha é tribo Ela é muito boa, mas de perto Expressão neles Morre Hora de vazar Quanto que eu estou a 18.0? Nossa, velho Que massa Ah, não, bate no tanque de gasolina Eu fiz várias vezes pausar o L Ele ir para o lado como A mecânica desse jogo é tri ruim Para veículos Tri ruim é mentira minha É o início do Battlefield, né, velho O Battlefield 3 não começou perfeito O 4 Os veículos foram muito aprimorados O 4, velho A infantaria continuou boa No BF3 já era muito boa No 4 ficou boa também Mas é que nos mapas BF3 são muito bons, velho Opa, não vou cair Então Mata um Gunner Será que é humilde, repara Ai, 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 52 Lembra que uma estratégia é boa Eu com o Miro Bird É botar uma caixa de vida aqui dentro Nossa, Double Kill Ah, tanque, tanque, tanque Ah, vou tomar a Capsule Sabia Ah, foi RPG, nice Porra, pior que aqui demora pra caramba Só pra nascer Se quer tomar a Capsula Cilíndrica Canister Shell no caso Ah, que vontade a gente pegar o Hornet Mas não, é Gameplay de Little Bitch Ai, peguei o L Se embora Daqui a 2 horas eu chego lá no alvo É que nem o Tiger do BF5 Lento pra caramba Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Coma, morrei, Tank Catarina brava ali Ah, não vai te escapar Não sei o que era aquilo Ah, não sei Ah, não sei Aqui é mais ruim eu, Ed Muito Tank pra lá, cara Ah, não sei Encontro-se Minha Luká Tem que ir embora Ah, não sei Não sei Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Pode ser Ah 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 E aí E aí E aí Morre, bete Toma Vou tentar rodear o mapa, tentar rodear o mapa até chegar na Delta, na Eco. Ali, cachê. Ah, não. Toma. Vem para o Leopold, vem, o Leopold é frágil, mas mete bala. Toma, essas vagabonas. A gente não está extinguando. Mataram o extinguando, acho. Estava aqui. Vamos lá, vamos deixar ele para trás. Toma, 41 de dano, é um dano consistente até que dá. Ah, que hacker, olha lá. Ah, que lixo, velho. Morri para um hacker. O cara é lixo, velho. Me matou com hack. Okay. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. . 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 eu vi para um hack velho meu deus que lixo quem que joga com hack cara tem que ser muito perdedor né você espera tem curtido partido de little bird aqui não atingir a meta que é 40 aqui os mas de qualquer forma tá bom eu não esse esse ele é bem desprivilegiado é bem ruim né nesse nesse mapa aqui no rancho é muito bom lá no da mavã pique rush né mas em mapa aberto ele realmente é bem fraquinho mesmo mas as tu se dedicado consegue se inteiro ser muito bom com esse helicóptero assim né você espera que tenham curtido e falou E aí